Amor Assim como as canções Como as paixões e as palavras Me veja nos seus olhos Na minha cara lavada Me venha sem saber Se sou fogo Ou se sou água Amor, meu grande amor Me chega assim bem de repente Sem nome ou sobrenome Sem sentir O que não senti Que tudo que ofereço é Meu calor, meu endereço A vida do teu filho Desde o fim até o começo Amor Amor, meu grande amor Só dure o tempo que mereça E quando me quiser E quando me quiser Que seja de qualquer maneira Enquanto me tiver Que eu seja Que eu seja o último e o primeiro Que eu seja o último e o primeiro A vida do teu filho A vida do teu filho Desde o fim Até o fim E quando eu te encontrar E quando eu te encontrar Meu grande amor Por favor Me reconheça Me reconheça Meu calor Meu calor Meu endereço A vida do teu filho Desde o fim Desde o fim Até o começo Até o fim Até o fim Até o fim Até o fim